Música Cai chuvinha neste chão Cai chuvinha vai molhando a plantação Cai chuvinha neste chão Cai chuvinha vai molhando a plantação Uma gotinha, duas gotinhas, três gotinhas Cai chuvinha, cai chuvinha, cai chuvinha Na plantinha, na plantinha Cai chuvinha neste chão Cai chuvinha vai molhando a plantação Cai chuvinha neste chão Cai chuvinha vai molhando a plantação Uma gotinha, duas gotinhas, três gotinhas Cai chuvinha, cai chuvinha, cai chuvinha Na plantinha, na plantinha Cai chuvinha neste chão Cai chuvinha vai molhando a plantação Cai chuvinha neste chão Cai chuvinha vai molhando a plantação